Para calar a boca, rícino Para lavar a roupa, homo Para viagem, onda, jato Para difíceis contas, calculadora Para o pneu na luna, jacaré Para a pantalona, nesga Para pular a onda, litoral Para o lápis, ter ponta, aponta a dor Para o Pará e o Amazonas, lá dez Para o Pará, na Pamplona, seis Para trazer a tona, homem, rã Para melhor a azeitona, Iberia Para o presente, a noiva, marz e pan Para o dia da zupunga nacional Para o tono, a folha, a exclusão Para embaixo da sombra, guarda-sol Para todas as coisas, dicionário Para que fiquem prontas, paciência Para dormir a fronha madrigal Para brincar na gangorra do ex Para fazer uma Coca-Ross Para beber uma Coca-Druz Para ferver uma sopa grande Para a luz lá na roça Doze, 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 vinte Doze, 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 doze Para vigias em rondas, café Para ele, para a luz, apagador Para o beijo da moça, paga Para uma voz muito rouca Por ter, doze, 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 doze Para a corvojada Para a galocha, vergon Para a sermosa, merdação Para abrir a rosa, temporada Para levantar a vitro na fábado Para a cama de móspede Para trancar, vem a porta, cadeado Para que segue a calota Vou o que esvague Para quem não acorda, volte Para a letra torta, volta Para parecer mais nova, a bom Para os dias de prova Amnésia Para estourar, pipoca, barulho Para que se afogue, exopor Para levar as corrupções Para os dias de folga Namorado Para o automóvel que capota aqui Para fechar uma posta Para limpo Para quem se comporta, volte Para a mulher que aborra Repouso Para saber a resposta, vide o verso Para escolher a comporta, junte a isso Para a menina que mora e copagina Para a comida das órgãos Para o telefone que toca Para a água lá na poça Para a mesa que vai ser posta Para você o que você gosta Diariamente Para a água lá na poça Aplausos 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 Porque meu não se divide É nem tão pouco se admite Quem do nosso amor convide O gelo se arrisca no habite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste É Madalena 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 Quando cheguei tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos Só entro no jogo porque estou mesmo depois Depois de esgotar o tempo regulamentar De um lado o olho diz a folha que diz o meu nariz Arrebitado e não levo pra casa Mas se você vem perto eu vou lá, eu vou lá No canto do cisco, no canto do olho A menina dança, dentro da menina A menina dança E se você fecha o olho a menina ainda dança Dentro da menina, ainda dança Até o sol raiar Até o sol raiar Até dentro de você nascer Nascer o que há Quando cheguei tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos Quando cheguei tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos Só entro no jogo porque estou mesmo depois Depois de esgotar o tempo regulamentar De um lado o olho diz a folha que diz o meu nariz Arrebitado e não levo pra casa Mas se você vem perto eu vou lá, eu vou lá No canto do cisco, no canto do olho E a menina dança Dentro da menina A menina dança E se você fecha o olho a menina ainda dança Dentro da menina Ainda dança Até o sol raiar Até o sol raiar Até dentro de você nascer Nascer o que há Quando cheguei tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos Os olhinhos Eu dou nada Tio 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 Música Levava uma vida sacegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse, filha Você é o velha negra da família Agora é a hora de você assumir E sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça E põe o resto no lugar Tire isso da cabeça Tire isso da cabeça Música Levava uma vida sacegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse, filha Você é o velha negra da família Agora é a hora de você assumir E sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça E põe o resto no lugar Ah, ah, ah Tio, 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 tio Não Oh, velha negra Tio, 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 tio Não, oh, velha negra Tio, 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 tio Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música 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 É uma ponte, é um saco, é uma rã, é um resto de mar, na luz da manhã São as águas de março fechando o verão e a promessa de vida no teu coração Música É a mão, é um corte, no pé, são as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É a promessa de vida no teu coração São as águas de março fechando o verão e a promessa de vida no teu coração Veio até mim Quem deixou me olhar assim Não pediu minha permissão Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão Menino bonita, menino bonita, menino bonita, ai Menino bonita, menino bonita, ai Menino bonita, menino bonita, ai É tudo que eu posso lhe adiantar É porque é um beijo Se eu posso ter o teu olhar Cai uma dança, cai Vem pra roda, dá mal e molência Menino bonita, menino bonita, menino bonita, ai Ai, menino bonito, menino bonita, ai Menino bonito, menino bonita, ai Ai, menino bonito, menino bonito, ai É tudo que eu posso lhe adiantar É o que eu vejo Se eu posso ter o teu olhar Cada dança cai Vem pra roda tomar lembrança Vem pra roda tomar lembrança Sinto raios de sol no rosto Ouço o som do mar de longe ecoar D'água fresca eu sinto o gosto Cheiro de café invade o lugar E vejo o sorriso Me sintonizo Certa que outra chance se refaz de ser diferente E o que me pertence É tudo que preciso pra ter paz Plena Hoje eu me sinto plena Nenhum problema vai ser prioridade Plena Eu me sinto plena Feito uma antena de positividade Sinto raios de sol no rosto Ouço o som do mar de longe voar Da água fresca, eu sinto o gosto Cheiro de café invade o lugar E vejo sorrisos, me sintonizo Certa que outra chance se refaz de ser diferente E o que me pertence é tudo o que eu preciso pra ter paz Plena, hoje eu me sinto plena Nenhum problema vai ser prioridade Plena, hoje eu me sinto plena Feito uma antena de positividade No Pai me refugiei De trevas me esvaziei E luz em mim encontrei E levo em minha bagagem Valiosa mensagem Que a plenitude vem Depois do amém Plena, hoje eu me sinto plena Nenhum problema vai ser prioridade Plena, hoje eu me sinto plena Feito uma antena de positividade Plena, hoje eu me sinto plena Nenhum problema vai ser prioridade Plena, hoje eu me sinto plena Feito uma antena de positividade Que eu me sinto plena Eu me sinto plena Mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança, em breve, vai acontecer E o que há algum tempo, era jovem novo, hoje antigo E precisamos todos, todos, rejuvenescer Você não sente nem ver, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança, em breve, vai acontecer E o que há algum tempo, era jovem novo, hoje antigo E precisamos todos, todos, rejuvenescer Nunca mais, meu pai falou, she's leaving home E meteu o pé na estrada, like a rolling stone Nunca mais eu convidei, ou não, minha menina Para correr no meu carro, loucura, chiclete e som Ou nunca mais você saiu a rua, em grupo reunido O dedo em vento, cabelo ao vento, amor e flor que é de um cartaz No presente, a mente, o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não nos serve mais No presente, a mente, o corpo é diferente E o passado é diferente, o passado é diferente E o passado é uma roupa que não nos serve mais Você não sente nem ver, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança, em breve, vai acontecer E o que há algum tempo, era jovem novo, hoje antigo E precisamos todos, todos, rejuvenescer Como povo, poeta louco, americano Eu pergunto ao passarinho Se preto, passo preto, blackbird, o que se faz? Heaven never gave, never, 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 never gave A som preto, passo preto, blackbird, me responde Tudo já ficou atrás I've been never, 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 never gave A som preto, passo preto, blackbird, me responde O passado, nunca mais Você não sente nem ver, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança, em breve, vai acontecer E o que há algum tempo, era jovem novo, hoje antigo E precisamos todos, todos, rejuvenescer E precisamos todos, todos, rejuvenescer Sim, hum, hum, hum Começou a circular o Expresso 2222 Que parte direto de Bom Sucesso Pra depois, começou a circular o Expresso 2222 da Central do Brasil Que parte direto de Bom Sucesso Pra depois do ano 2000 Dizem que tem muita gente de agora Se adiantando, partindo pra lá, pra 2001 E dois e tempo afora, até onde essa estrada do tempo vai dar Do tempo vai dar Do tempo vai dar menina, do tempo vai Segundo quem já andou no Expresso Lá pelo ano 2000 fica tal Estação final do percurso subida Na terra mãe concebida De vento, de fogo, de água e sal Oi, de água e sal De água e sal Oh menina de água e sal Começou a circular o Expresso 2222 Que parte direto de Bom Sucesso Pra depois, começou a circular o Expresso 2222 da Central do Brasil Que parte direto de Bom Sucesso Pra depois do ano 2000 Dizem que parece o bonde do morro Do corcovado daqui Só que não se pega e entra em centro E anda o trilho, é feito um brilho Que não tem fim Oi, que não tem fim Que não tem fim Oh menina, que não tem fim Nunca se chega no Cristo concreto De matéria ou qualquer coisa real Depois de dois mil e um e dois e tempo afora O Cristo é como que foi visto subindo ao céu Oi, subindo ao céu Num véu de nuvem brilhante subindo ao céu Começou a circular o Expresso 2222 Que parte direto de Bom Sucesso Pra depois Começou a circular o Expresso 2222 da Central do Brasil Que parte direto de Bom Sucesso Pra depois do ano 2000 E aí Ou ande Ou ande Ou e Ou e Ou e Ou e Acabou chorar e ficou tudo lindo De manhã cedinho Tudo cá, 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 na fé, fé, fé No bubu lili, no bubu lili lindo No bubu bubu lindo No bubu bubu lindo No bubu bubu lindo Talvez pelo buraquinho invadiu minha casa Me acordou na cama Tomou o meu coração e sentou Na minha mão Talvez pelo buraquinho invadiu minha casa Me acordou na cama Tomou o meu coração e sentou Na minha mão Abelha, abelhinha Acabou chorar e faz um zoom pra eu ver Faz um zoom pra mim Abelho, abelhinho, escondido faz bonito Faz um zoom e mel Faz um zoom e mel Faz um zoom e mel Munda de lambu já tem o carneirinho Presente na boca Acordando toda a gente Tão suave, mé Que suavemente Munda de lambu já tem o carneirinho Presente na boca Acordando toda a gente Tão suave, mé Que suavemente Abelha, carneirinho Acabou chorar e No meio do mundo Respirei eu fundo Foi-se tudo pra escanteio Vi o sapo na lagoa Entrei nessa que é boa Fiz um zoom e pronto Fez um zoom e pronto Fez um zoom e pronto Fez um zoom Um zoom e pronto De erespectivo Fiz um zoom e pronto Fez um spam Fiz um�� O scallop E D E C Me E A B Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Fogueira Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto